Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um videogame Super Mario 3D Land, jogo exclusivo do ano inteiro 3DS e hoje galera vamos para o terrível mundo 8, isso mesmo! Vamos para finalizar a história principal do jogo aí né, e ver o que que vai acontecer, como vão ser as batalhas e os desafios. Muito obrigado por estar acompanhando até aqui, deixa aí seu like, deixa seu gostei, deixa seu joinha para apoiar o canal, tá bom? Deixa o likezinho que me ajuda muito e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos prosseguir aqui então, para o mundo 8, já tem uns dragões aí, lava claro né, e a última figura, o Bowser sentado né, no seu trono com a Peach dentro da gaiola. Agora é a hora Mario, cara essa imagem diz tudo né velho, essa imagem diz tudo sobre o Bowser, vamos para a fase 8-1. A fase cheia de blocos com os metais que caem, 8-1, 99 vidas. Vamos lá, vamos lá que agora não tem muito o que fazer meu filho, a Peach está precisando de você, você chegou até aqui e é para fazer até o final. Opa, beleza, aí eu gostei, até me deram um negocinho e já fiquei feliz. Ah, tem uns inimigozinhos ali, e já tem um negócio para apertar. Pegamos a primeira. Deixa eu pular aqui e bora descer o cano. Bora descer o nosso cano. Bater nos bichitos, ai meu Deus. É desviar. É desviar. Desviar de tudo. Ui. Está muito bem, está muito bem. Não vai nada ali embaixo né. Aqui em cima. Aqui no canto nada. E tem a segunda Star Coin. Olha, peguei um negócio de bloco que fica na minha cabeça. E vai me dando dinheirinho. Nossa, isso é muito News for Bros 2. Ai que tudo amiga. Só corre. Corre que eles estão vindo. Ai meu Deus, mais uma vez. Tem um grandão ali. Tem um grandão. Uh, desvia. Tá, o que que tem nesse... Nesse cano. Tá, eu posso ir assim. Onde é que ficou a última, cara? Eu posso usar isso aqui. Tá ali, ó. Beleza. Agora é só descer de novo. Corre, 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 corre. Pica, 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 pica. Ai, eu não... Será que eu arrisco? Ui. É, foi bom Não foi no topo, mas foi bom Fase 8, traço 1 Concluída Tô com 101 vidas agora, pessoal É muita coisa Posso morrer à vontade Exatamente Agora eu posso ser ruim como eu sempre fui, né? Ai, que beleza Bom, vamos para 8, traço 2 A fase das montanhas cheia de dispositivos Meio estranha essa fase, né? Meio genérica Sem tema, né? A musiquinha tradicional clássica Que é o tema do Super Mario 3 de Lange tocando Pegar aqui Duas rabadas eles já eram E eu vou ficando feliz Ai, meu Deus Ih, rapaz Vamos vencer Eu já venci Já estou vencendo Um sapo aqui Falou, sapo Mas eu Desculpa, cara Não fiz nada Pega e pula aqui Beleza Se abaixou Cara, eu tô muito ninja, velho Eu tô muito ninja Eu virei um ninja Mortal Kombat Mortal Kombat Hum, isso aqui vai ser complicado Por cima Consegui Dei um beijo na morte E sobrevivi Ah, não tem mais nada Pros lados, né? Passa sempre Pelo meio Das paradas Ó, tem um lá no fundo Beleza Ah, hoje eu tô bacana, velho Hoje eu tô de boa Agora eu fiquei doce Como um caramelo Estou deixando onda de Yoshi Amarelo, velho Yoshi amarelo é zika, brother Vamos esperar aqui na plataforma E pula direito Isso What up? Fase 8, traço 2 Concluída Uhul Muito bom Vamos pra próxima fase Vamos ver quanto que precisa, né? 80 Tá tranquilo Tá barato Tá de graça Tá quase de graça Nossa, uma fase toda conectada com o rolo, cara Parece lápis, né? Vamos pro outro, traço 3 A fase do lápis 103 vidas Ai, que legal Primeiro que essa musiquinha é ótima, né? Segundo que essa parada aqui das bolhas é muito fofinho Todo som dessa fase é muito bem feito, né? Ah, não tem nada aqui, nada ali Aqui O que tem aqui em cima? Opa! Tem um negócio aqui, uma vida fake O bolo é uma mentira, pessoal O bolo é uma mentira O bolo, o bolo é uma mentira Tá, onde é que tá? Ali Tem que esperar girar de novo Pegamos a segunda Obrigado Aê! 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 Bom, venci os 3 aí Tem nada? Nada Fiquei chupando o dedo Mas eu Chupando o dedo Volta Vai correndo Já peguei aqui Muito fácil Muito burro Muito trouxa Vamos chegar no final É nóis 8 x 3 Concluída Muito bom, Mario Grande jogo do 3DS Joga muito do Neymar Vamos agora para Fase 8 x 4 A fase da casa fantasma Obrigatória Hum, já tá até o som Dos portões fechando, né? E agora Mister M Levanto o dedo pra cima E treme Bola de fogo Tem muitos fantasmas Por aqui Sabia, garoto? Eu sabia Eu sei que sim Tem muitos mesmo Mas eu tô procurando As moedas Acende aqui É, podia ter vindo Uma moedona, né? E mais nada Ali na frente Pega Peguei Yes Yes Cuidado com as armadilhas Das tumbas Dos bulls Não pode fazer nada Com isso aqui Inútil Inútil Não Desculpa Não é contigo Não Perdi meu item Jogo ruim Jogo horrível E agora? Agora Beleza Detonei todos Segue o passeio Tenho medo Quando para, velho Parece que ele vai Começar a cair, né? Fui burro Fui burro Beleza Vai ter que acabar Vai ter que acabar Vai ter que acabar Ai meu Deus Vamos terminar isso logo Antes que dê problema Vingardio Leviosa Uh Oito traço quatro Concluída Cento e sete vidas Uhul Uhul Mas não é o castelo Oito traço cinco Let's go Vamos lá Isso aqui vai ser mais complicado Opa Nem tinha visto isso aqui Interessante O que? Tobe aqui Ai meu Deus Eu tinha certeza Que ia morrer Pula bonito Pula família Pula respeito Pula pirata, né? Pula pirata Isso Não preciso pegar isso Não preciso pegar Eu vou embora Falou Covarde Aham Oh Concha mágica Beleza Peguei Ui na minha cara Explodiu Explodiu na minha cara Ai Ah não Chubufui Corta pra mim Vamos lá galera De novo What up Fase oito traço cinco Concluída Yahoo Yahoo né cara Aleluia Desgracidos Nossa Foi direto pro castelo Tá bom Vamos agora Para o castelo do Bowser Precisamos de noventa moedinhas Prepare-se Mário A hora é agora Sim senhor 107 vidas Gui o Mário é italiano Não espanhol Sim Tá bom É ricano Aqui começou Começou a baixaria Ai é Começou a baixaria Meu Deus Os bichos vêm por tudo Encontrei Jesus Encontrei Jesus Meu Deus Cuidado com os bichos de lava Segura Capião Levanta Te anda Mário Pode deixar Próximo Vai ficar em cima Será que isso aqui pega ali Pega Estamos bem ainda Estamos bem Vamos dar uma olhada Lá no fundo né Vamos ter que cruzar um campo de lava Vamos nessa Ele transportou Ah não Olha o bicho ali E esse é de verdade hein Jesus Maria José João Maria José João O sentidão de nascimento Sou cidadão Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Ele tá recuando Isso é bom Cuidado Passa pelo lado Puro Nossa Chupa Venci Será que ele disse de verdade Não sei Mas eu vou embora Eu vou embora Para nunca mais voltar Ué Cadê a Peach Tinha a Gaiola ali né E Será Ah É um pedaço De cartolina Placa de madeira Na verdade Tá fugindo Tá fugindo Ah Ele tá voando Tá Tem uma entradinha aqui Não acabou ainda Nós vamos terminar essa fase Mas não acabou ainda Quase oito Traiço Bowser Concluída Ó Foi correndo Nem comemorou Excelente Vai abrir caminho né Vai vai abrir caminho Salvando Vamos lá Temos mais fases Agora Esse vídeo vai ser um pouco maior Que os outros Tá A gente prepara Vamos para a fase oito Traço o seis Centro a Vividas Ai agora eu sem poder nenhum Velho Sem poder Sem poder Sem poder nenhum Até morri Calma Vamos rodando Dá para rodar isso aí Girando e rodando Roda 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 Rodou Oi bichinho Tchau bichinho Eu quero rodar para cá Temos um negocinho aqui Por dentro de castelo né Parece Veja as portas Fugiu Tem nada aqui Não deu tempo Tá bom Dei de cara com o Dry Bones Velho Dei de cara com o Dry Bones Meu Deus Meu Jesus Meu Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo Tô com uma coceira no rosto Jesus Cristo Eu estou aqui Cuidado Tem muitos obstáculos Cara Meu Deus Choco ruim Corta para mim Dali Cortamos galera Agora sim Puxa 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 Pega transportar Meu Deus E agora Nós vamos invadir sua praia What up Fase 8 Traço 6 Concluída Mama Luigi Vamos lá Achei que ia ser várias fases Mas era só uma Tá bom E agora vamos Para a fase final Final Usava de 100 Star Coins Aqui Eu tenho 144 Vamos nessa 8 Traço Bowser Abriu o caminho Para mim Pelo menos Nossa O olhinho brilhou Acabou Tô perdido Ai meu Deus O que é isso Androia bonus kart Isso aqui Jesus amado Ai não tem jeito Ai tu mata Tu vou Vai Tu mata Tu vou Bola de fogo Tudo matelado Sou eu Bola de fogo E o calor Tarei que matar Tá Tá mesmo Droga Não consegui chegar até ali Corta pra mim Dali Beleza Tá Segue o baile Ó Tem uma ali também Ah não Uma moeda Normal Que burro Espera Que vai deixar o geyser Sobe de novo Sobe Obrigado Ui Radical Velho Vamos de novo Ai meu Deus Bolas de fogo Pra todo lado Né Concentra Não peguei Paciência O importante é sair com vida Cara O importante é sair com vida Vamos ver se agora eu consigo enfrentar o Bowser Né Oi pessoal Querem dar um presente? Não Queria um poder Né Agora eu tenho que mirar Peguei Beleza De novo Foi Ótimo Perfeito Abriu pra nós Vamos nessa Que jogo bonito Pra tudo Por 3S Né Eu acho É que vocês estão vendo numa tela Diferente Tá pessoal Mas na telinha do 3S Fica muito bom Quer dizer Se você está vendo no celular A imagem está legal Se você está vendo No PC A imagem fica bem Cuidado brother Quebrou o chão Aquela cara de Eu não devia ter feito isso Mas é um burrão Velho Vamos lá Aposto que é só chegar no final Corre 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 Que nem um Pikachu Para poder Para poder te capturar Sai da frente Boa noite Boa noite Boa noite Ahn Ele está acabando comigo Ui Aperta o botão Consegui Eu consegui Eu não sei Eu vou correr Tô nem aí Eu acho que ainda não A música A música ainda está sinistra Meu Deus Ele é invencível Não Ai Foge Tchau! Por favor, que eu tenho derrotado ele. Não! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Queima! Chega! Deu! A música parou. Calma, eu vou te salvar. Eu vim até aqui, eu vou te salvar. Ufa! Mais uma vez, o dia foi salvo, graças ao Mario. Os dois coreografando, né, cara? Muito bonitinha. É, galera. E essa é a campanha principal do jogo. Mas, pera aí, calma. O jogo, ele tem o dobro do tamanho, tá? Depois que você termina a campanha principal, você tem mais oito mundos pra completar. Que são mundos espelhos, sabe? Assim, mundos inspirados nesses. Só que são novas fases. E aí você pode usar, né, outro personagem e tudo mais. Então, nós vamos deixar aí a série paradinha. Mas, se você deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha, pode ser que a gente tenha episódio rapidinho. Tá bom? Então, vamos ver. Depende de você se a gente vai fazer mais extras ou não. Então, deixa o likezinho. Eu vou bater a meta dos mil likes. E eu vou deixar rodando um pouquinho essa parada pra vocês assistirem. Eu sou o Guilherme Ossi e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Eu sou o Guilherme Ossi e vou ficando por aqui. Help me! Tchau!